Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de B10 para Minecraft Sim galera, essa daqui é a melhor addon Mas antes de tudo eu quero falar pra vocês que essa addon tá na versão beta Sim, essa versão aqui ainda não saiu e eu acho que eu sou o primeiro youtuber que tá gravando Então muito obrigado aí Sr. Kaique por tá mandando a beta pra nós E é isso, pra quem não sabe, o dono é o Sr. Kaique que tá aí na descrição E vamos mostrar um pouquinho aqui da addon pra vocês Antes de tudo rapaziada, eu quero mostrar aqui pra vocês Que a addon ainda não dá pra jogar no survival Então se eu pegar aqui e fazer uma crafting table Não tem nada pra gravitar, literalmente nada Mas sim, eu tenho algumas coisas que eu posso estar mostrando Que no caso tem duas roupas do Ben 10 Que é tipo essa daqui do Omniverse, que eu acho bem bonita E também tem essa roupa do Ben 10.000 E aqui também tem dois Omnitrix Tem o Bill Omnitrix, que é esse daqui que faz as fusões É o Omnitrix do Ben 10.000 E o sistema mudou, se você clicar no botão direito ou segurar na tela Você abre o Omnitrix E aqui ainda tem poucos aliens galera Que nem se eu clicar aqui, não tem ainda Aqui também não Por enquanto só tá tendo dois aliens Que é esse daqui Se liga galera Quatro braços com hernomossauro Ô Gab, você que tá aí parado aí Opa meu amigo, fala aí O que você achou desse hernomossauro com quatro braços, mano? Ah, eu achei ele muito... Quatro braços Ah mano, ele tá bonitão Olha essa modelagem, cara Olha o movimento Não, ele tá muito bonito É tipo assim, um hernomossauro com quatro braços? É, é uma fusão, cara Do Ben 10.000 É o Bill Omnitrix, não é? Aham, e se liga nessa aqui, ó Essa aqui também Toma, é o hernomossauro com gosma, cara Ué, ele tá muito bonito, cara Não, sim E também tem outro Omnitrix Que é o Omnitrix definitivo Esse Omnitrix aqui, galera É muito da hora Porque, ó Você clica aqui na tela, ó Toma E quando você dá hit Ele bate aqui no relógio E vai mudando o alienígena E todos esses aliens que estão mostrando Tem nesse Omnitrix Ou seja, esse Omnitrix tá completo, ó Mano, tem até você aqui, cara Eu? É? Deixa eu ver Ó aqui, ó Ah, mano, eu não sou um frango, cara Você é o franguinho Vai na academia, mas continua sendo um frango Nossa, eu vou mostrar você Esse daqui, ó Ó você aqui, ó Toma, tá? Tá me chamando de massa cinzenta? Aham Ó, o andar dele ainda Ah, obrigado Por quê? Eu sou inteligente, velho Você é uma barata Ah, você tá me chamando de inteligente Parou Nada a ver Mas, ó, rapaziada O andar dele ainda tá meio bugado Porque tá na versão beta Mas aqui, tipo, tem muitos aliens E alguns deles tem até skill Que nem, ó Vou virar um alien aqui que tem skill No caso, o Fogo Fato, ó Se liga Tem o Fogo Fato e essa skill E também tem essa skill com os movimentos muito lindos Ô, Gabs Oi, pode falar O que você acha da gente tirar, tipo Dois PVP com esse Omnitrix E um PVP com o Biomnitrix? Ah, pode ser, cara Pode ser, pode ser Então demorou Pode escolher o seu alien Vai tá valendo, pode ser? Beleza Já escolhi meu alien Já me transformei Nossa, o clore, cara O pior aqui, tipo Tem vários aliens, cara Eu não sei como eu vou escolher Tá, já sei Gabs, estou pro... Não, 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 não Aí, você tá roubando, parça Ô, ô, ô Ô, meu poder Ó, esse eu não sei o que faz Que isso? Será que você vai tomar um tapa? Uh, é um tapa, será? Eu puxo você pra mim Eu puxo você pra mim Calma Por que roubo? Por que roubo? Você tá de alien x na primeira rodada, cara E o que você tem a ver? Isso é muito roubado Ah, olha você Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai Não vai Ah, não, você vai roubar, você vai roubar Você tá roubando também? Por que eu tô roubando? Calma Você virou alien x Oxi Não, já te joguei Morri Oxi Foi eu que fiz isso? É, tava debaixo da terra, meu querido Ô, vamos colocar uma regra Não vale repetir, alien Você roubou, cara Você roubou, você roubou Eu vou de alien x agora Isso é choro, não Isso é choro Você vai repetir alien, mano Não quer mostrar alien novo pra galera? Eu quero, mas eu vou de alien x Aí, galera O Gabs aí tá pagando de criança Eu vou escolher um alien novo, ó Porque eu sei que vocês querem alien novo Mas, ó, o Gabs não Ai, que isso, mano O cara é uma criança, velho, ó Vem aqui agora, crazy Calma, ainda não escolhi meu alien Mas eu já tô pronto Não tô nem aí pra você Pronto, escolhi Ué, não foi Ah, agora foi Shock Squad Nossa, cadê você? Vem aqui, vem aqui Atrás de você Atrás de você Vai tomar, vai tomar Vai tomar Você não toma dano, né? Ai, que dor Nossa, crazy Meu Deus do céu Ah, vai, vai Dá um tapa aí logo Meu Deus O cara quer se amigar Tô debaixo da terra Quer se amigar? Olha isso, mano Que cara ridículo, rapaziada Ai, ai, ai Nossa, muito chorão, cara Que moleque chorão É você? Tá, vou escolher Ó, eu vou escolher o Toalh Tá, mano Olha isso, mano Ele quer ficar repetindo herói, galera Não vou repetir mais Foi só pra descontar o meu ódio Minha raiva Então tá bom, então Escolhi já o meu Então, grava ataque Se eu não me engano Olha isso Ah, é? Toma Cadê você? Estou aqui, meu amigo Aqui aonde? Aqui na montanha Onde você foi de base Demorou, tô subindo aí Ó, tô Ah, XLR8 Vem cá, então É XLR8zinho Vem Toma Oi Nossa senhora Toma Calma Eu tô tentando acertar o poder Ih, os poder não tá pegando Eita, eu tô levitando aqui, ó Se o gom tá pegando E aí Ai, cadê você? Nossa Me acerta aí, me acerta aí Toma, acertei Tô tomando, tô tomando dano E você? Ah, tô tomando também Só que eu tenho muita pouca vida, cara Eu também tenho Eu só tenho uma hotbar Eu também sou uma hotbar Nossa, eu não consigo te acertar Esse é o problema É, o XLR8 Nossa, mas calma Eu vou dar um ajeito aqui Toma Não vai, não vai Aê, você ficou leito Você ficou leito Ai Toma Vai pro careto de novo Ai, meu Deus Você não toma dano, não? Eu tô tomando dano Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com metade da hotbar Nossa, eu também tô Nossa Ih, vai tomar aí, vai tomar aí Ah, você é muito rápido Tá tomando aí, Crisão Tá tomando aí? Calma aí Toma Ai Nossa, mano Essa luta Eu vou fazer você levitar sempre Não Nossa Toma Caraca, você não perde vida, velho Eu tenho que não perde vida, cara Olha o tanto que eu te dei Mas eu tô te batendo, meu Ela é mais forte É muito mais forte Nossa, mas cadê? Quanto de vida você tá? Ai, três coração Ai, por favor Tchau Eu tô com um coração Ai, não Caramba, meu Deus Tô sim Tô sim Ai, nossa Isso é roubo Não é roubo, não Não é roubo Eu tô com meio coração Mano, você não perde também Quanto de vida você tá Eu tô com meio coração Eu também tô com meio coração Cara, comendo pra regenerar Que suja Que suja Comendo pra regenerar Já peguei meu biominitrix aqui, mano Acabei de pegar o meu também Então demorou Já escolhi meu alien Vamos? Ai, vida Você vai com isso aí? Aham Eu nem sei os aliens que têm esse trix aqui Como que usa ele? É o mesmo jeito que o outro? Aham Eita, só tem dois? Uhum Beleza E qual o outro que tá pronto? É o primeiro e o segundo só É, eu sei Mas ele tá no meio Da esquerda pra direita, Gabs Eu não sei Eu sei se eu virei Esse aqui? Não, não é? Esse aqui, ó Vou virar pra você Eu me desvirei também Toma aí Pronto E aí, Gabs Estou pronto, cara Eu também estou pronto, véi Cara, eu arrisco dizer Que você deve ser mais forte Eu também acho, né, mano Só que você deve ser mais resistente, não é? Não, eu sou resistente nada Quanto de vida você tá tomando aí? Ah, eu tô tomando quase uma hotbar por tapa Nossa, eu também Que isso, cara Ih, tá sendo combate Eu acho que o seu é mais rápido que o meu Ai, não sei Eu não tenho efeito de velocidade Parece que você Eu também não Nossa Ai, calma Nossa Beleza Mano, você também Você também Você também Não Quanto de vida você ficou? Eu fiquei com três hotbar e meia Nossa, mano Mas acho que o seu é melhor que o meu Vamos trocar Vamos Eu fico esse, vai Quero testar esse Coloca outro Beleza, eu tenho que achar o outro agora, né? Eu já transformei pra você, mano Achei Beleza, deixa eu virar agora quatro braços Vamos ver, vamos ver se esse é melhor Cara, eu acho que é a mesma coisa, mano Eu acho que é a mesma coisa também, cara Deixa eu ver Não, esse daqui eu acho Esse daqui tem mais Tem mais KB pra dar o hit Ó Eu não sei Nossa, é Nossa, você dá muito mais dano, parece, velho Não sei Esse daqui é melhor pra dar o KB, ó Nossa Calma Parece que você dá mais dano, não sei, velho Será? Quanto de vida você dá? Uh, é Esse daqui é mais forte Esse daqui é mais forte Ah, galera Mas essa daqui é a beta da nossa nova Adam, né? Que é a Band of the Universe A versão que tá pra sair há muito tempo E, mano Qual nota você dá aqui pra essa beta, Gabs? Cara, eu acho que isso aqui tem potencial pra ser uma das melhores adas de B10, mano Eu dou nota Tá demorou E, galera Todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí Comenta qual é a nota pra essa Adam E é uma coisinha que eu quase esqueci Senhor Kaique, pelo amor de Deus Você tá assistindo esse vídeo? Ó Arruma só essa coisinha, talvez O shift no senso intencional E não coloca resistência 5 nos alienígenas Porque resistência 5 pra cima é invencível Não toma dano E isso é um pouco ruim pra jogar, eu diria Acho que é meio chato ser imortal, né, Gabs? É, no caso, não pode colocar resistência 4 lá na configuração, né? É, tem que colocar 3 pra ficar 4 Bom, mas é isso aí, galera A nossa dica tá dado e o vídeo tá feito E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí